E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma caixinha de coração, assim como esta aqui. Esse é um modelo que fica entre o nível fácil e intermediário. Todo ele é feito apenas com dobras, então você pode chegar até o final sem ter que usar cola, mantendo isso como um origami, mas dessa forma fica bem frágil, então eu recomendo usar um pouco de cola e fazer isso como um artesanato. O resultado é muito melhor e é bem mais fácil também. Você pode usar o tipo de papel que quiser, contanto que comece com um quadrado. Nesse vídeo eu vou usar papel dobradura de 20 por 20 centímetros. Deixando a cor do coração para baixo, o nosso primeiro passo é dobrar ao meio na horizontal, levando o lado de baixo até em cima, desse jeito aqui. Se você quiser que o coração fique branco, é só começar com o papel virado ao contrário. Tendo ele dobrado ao meio na horizontal, vamos dobrar na vertical. Então agora levamos o lado direito até o esquerdo. Terminando isso, vamos trazer os dois lados até o meio, dobrando assim. Primeiro aqui o lado direito. Eu prefiro dobrar as laterais simplesmente porque é mais fácil, mas se você quiser, você pode dobrar o lado de cima e de baixo até o meio também. O importante é dividir em quatro. Dobramos agora o lado esquerdo também. Mas tendo isso terminado, nós giramos agora nessa posição aqui. E dobramos apenas o primeiro um quarto de cima ao meio. Deixamos isso dobrado e trazemos essa camada para baixo. Depois disso, nós vamos ter que dobrar essa marca. Para isso, levamos o lado de baixo até bem em cima no topo. E marcamos bem. Desdobramos aqui apenas a última. E levantamos a camada de cima. Agora, podemos virar o papel ao contrário. E vamos ter que levar a borda de cima até o meio. Primeiro a metade da direita. E depois da esquerda. Como se fôssemos dobrar dois quadrados ao meio na diagonal. Direito com cuidado. Esquerdo também, da forma mais preciso possível. Aí, viramos ao contrário nessa posição. Atenção. Aqui embaixo, temos essa pequena cruz. Logo abaixo da linha do meio. Usando ela como referência, vamos trazer o canto até esse mesmo ponto. Dobrando assim. Com isso, fica um pouquinho de papel branco aparecendo em cada um dos lados. Para ficar fácil, agora, nós temos que levantar o papel. Segurar ele assim, suspenso. Abrir essa primeira camada da direita. E levar a linha que existe no meio até esse último canto que fizemos. Até a linha dessa última dobra. Aí, é só achatar e reforçar bem. Com isso feito desse lado, repetimos a mesma lógica no outro. Alinhamos bem a linha. E marcamos bem. Certo, voltando para esse lado aqui. Começando no lado esquerdo, vamos ter que levar a borda de cima até essa linha do meio. Dobrando essa diagonal. Se quiser usar outra referência, aqui em cima esses dois cantos vão se juntar, como você vai ver agora. Dessa forma. Criando um triângulo rosa. Uma vez feito desse lado, podemos repetir no outro. E deixamos assim por enquanto. Aqui no canto da direita, temos uma marquinha vertical. Vamos prolongar ela até embaixo. Então, só dobramos a dobra existente. Deixando bem alinhado com as linhas do meio. E achatamos e marcamos bem. Mesma coisa aqui no outro lado. E por dentro, temos essa primeira linha horizontal em cima. Vamos levar a parte de baixo até ela. Dobrando ao meio apenas dessa linha para baixo. É só levar deixando bem alinhado. E marcar bem, como sempre. Certo, aí nós desdobramos. E fazemos outra linha aqui em cima, na base das dobras anteriores. Trazemos então o coração para baixo. Como você pode ver, as dobras diagonais se conectam em cada um dos cantos. Isso significa que está correto. Desfazemos isso. E usando uma lógica parecida com a de agora a pouco. Vamos usar esse canto aqui de cima como referência. Para dobrar uma vertical que vai até embaixo. Como antes então, começamos usando o ponto que já existe. Como pode ver, o papel vai ir até o meio. Então alinhamos bem o meio com o canto de cima. E aí é só marcar. A dobra fica perfeita. No outro lado igual. Para finalizar, vamos começar com o lado de cima. Mais precisamente no canto da esquerda. Temos aqui um triângulo, certo? Vamos ter que dobrar ele ao meio. Então levamos uma borda diagonal até a outra. Juntando dessa forma aqui. Deixe a dobra para dentro. Assim. E aí faça a outra. Como antes, juntamos laterais do triângulo. Trazendo a dobra para dentro. Esse aqui é o resultado. Agora no outro lado a lógica é bem parecida. Com a diferença que nós vamos ter que dobrar o quadrado. Juntamos da mesma forma que antes. Porém sem dobrar essa camada retangular que fica na frente. Como mostrado aqui. O quadrado se fecha diagonalmente. E o retângulo fica na frente. O outro lado igual. E com isso temos tudo basicamente terminado. Você poderia criar travas dobrando cada um desses quatro cantos. Para dentro ou na diagonal, como você quiser. Mas como eu disse no começo, eu recomendo usar cola aqui. Mesmo deixando ser um origami, o resultado fica muito melhor. Começando no canto de trás. Passamos cola atrás dessa dobra primeiramente. Fechamos como antes. Passamos também do outro lado fechando igual. E aí passamos nos cantos também, nas dobras diagonais. No outro lado é bem simples também. É só passar primeiro por dentro. Se quiser você pode passar um pouco nesta camada lateral. Depois no canto. Na verdade você pode passar cola onde achar necessário. Podemos passar para prender o coração aqui na frente também. E terminando isso, você ainda pode reforçar um pouco se quiser. Mas a nossa caixinha de coração está pronta. Como eu disse, a modelo fica entre o nível fácil e intermediário. Tenho certeza que alguns vão achar super fácil de se fazer. Outros vão ter dificuldade. Mas a ideia é essa. Eu espero que você tenha conseguido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso sim, como sempre eu peço que deixe um clique no gostei. E inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. Depois de aprender, você pode variar as cores. E o tipo de papel, como eu fiz aqui. Muito obrigado por ter me assistido. E eu te vejo no próximo vídeo. Não, não, não. Eu te vejo no próximo vídeo.